Saudações transportadoras, Léo do Canária, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento. Hoje com um tema triste, porque a gente vai falar sobre a destruição do maior avião de todos os tempos, o Antonov An-225 Miria. Ele acabou sendo destruído, como vocês já sabem, no dia 27 de fevereiro de 2022, nas proximidades da capital da Ucrânia, Kiev, que era onde ele ficava baseado, guardado ali no hangar. E ele acabou sendo destruído por um ataque do exército russo, que ainda, pelo oitavo ou nono dia, continua fazendo uma incursão pelas terras da Ucrânia, infelizmente. Aqui no Transporta Brasil a gente não discute política e também a gente não dá nossa opinião sobre o que acontece no mundo político, nas questões internacionais, mas é claro que a gente precisa se posicionar e comentar aqui as coisas importantes que acontecem no mundo dos transportes e no mundo da logística. O Antonov An-225 Miria sempre povoou o noticiário aqui do Transporta Brasil, desde o ano de 2008, porque a gente já publicou aqui cerca de 16 matérias sobre diversas operações que esse avião fez no mundo todo. É só você entrar aqui no transportabrasil.com.br, botar Antonov na busca, que você vai encontrar todas essas matérias feitas ao longo dos últimos anos. O Antonov An-225 Miria era um avião único, único mesmo, porque só existia um exemplar. Agora que ele foi destruído, a Antonov Airlines e o governo da Ucrânia têm aí um plano futuro, depois que tudo isso passar, de provavelmente utilizar uma segunda parte de fuselagem que eles têm lá para que se possa construir um novo avião, mas isso custaria mais ou menos por baixo um custo de 3 bilhões de dólares, extremamente caro, até porque esse avião tem características únicas e prestou grandes serviços para a logística mundial, para o transporte de cargas no mundo inteiro, fazendo o transporte de cargas recordes de grandes dimensões e viabilizando diversas operações. Para você ter uma ideia, desde o seu primeiro voo em 21 de dezembro de 1988, esse avião quebrou mais de 200 recordes na aviação. Entre as marcas mais expressivas estão o de avião com o maior peso máximo de decolagem do mundo, 640 toneladas e a carga útil mais pesada transportada por via aérea, 253,8 toneladas. Bom, fica aqui o nosso registro e a nossa profunda tristeza pela perda desse grande avião, dessa grande aeronave importantíssima para a logística mundial. O Antonov AN-225 esteve no Brasil por duas vezes, em 2010 e em 2016, e agora sabe-se lá quando a gente vai ser visitado novamente por esse gigante dos ares, se é que ainda haverá alguma chance dele voltar a voar. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, eu espero que você curta e espero que você fique aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui tem sempre conteúdo sobre a vida em movimento, seja caminhão, seja navio, avião, qualquer tipo de veículo que movimenta a nossa vida. Eu sou o Leo Doca e agradeço demais. Até o próximo vídeo.